E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Alex Júnior e hoje eu vim trazer mais uma dica muito interessante para você que quer trabalhar com acrílico derramado. Então, veja bem, eu desenvolvi uma bandeja para que você possa trabalhar com mais facilidade e com menos sujeira no seu ateliê. Essa bandeja aqui está aqui, tanto é que já tem tinta aqui esperando para a gente virar um vídeo. E eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que vocês podem fazer aí na casa de vocês para facilitar o trabalho. Então pessoal, deixa eu mostrar aqui. Eu mandei fazer, é como se fosse uma bandeja de MDF. Eu mandei fazer no tamanho de 85, 85 aqui na largura, por 65 no comprimento. Deixa eu puxar mais para vocês verem melhor. Daí eu fiz perfurações aqui do lado. E comprei essas barras aqui, ó. Essas barras, elas são vendidas em locais que vendem materiais de parafuso, esse tipo de coisa. Elas são barras rosqueadas e a medida dela é a 3,16. Tá, gente? Aí eu perfurei, eu fiz os furos aqui na lateral, do lado e do outro, e parafusei aqui. Daí eu fiz quatro barras e a gente consegue colocar a tela aqui em cima e utilizar o derramamento da tinta. E aí, a tinta, quando ela escorrer, ela vai cair aqui na bandeja, como vocês estão vendo. E o melhor, você pode colocar os copinhos com as duas tintas já fluidificadas, que elas não vão sujar o seu ambiente de trabalho, né? Elas vão sujar somente a bandeja. Vocês podem colocar também suas ferramentas aqui, para que não suje. Então, assim, gente, como se diz, é uma mão na roda. É ótimo. Então, vai ajudar muito aí a você. Então, gente, era essa dica que eu tinha para vocês. Se vocês quiserem fazer esse material aí, vai ser muito bom, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente agora está trabalhando com vídeos mostrando o acrílico derramado. Por isso que eu fiz essa bandeja aqui, para a gente trabalhar o acrílico derramado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para ativar as notificações dos novos vídeos. E é isso aí, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.